Nós estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Austrália, é o nome do estádio olímpico australiano, a seleção brasileira posou para fotos, o Brasil jogando de azul, aí a seleção da Austrália, a camisa verde com essa faixa no centro do peito dos jogadores em amarelo, Brasil e Austrália, o jogo que nós vamos acompanhar ao vivo para você ligado na Globo. Agora são 2 horas e 4 minutos aqui no Brasil, Sidney está 13 horas à frente do horário brasileiro, são portanto 3 horas e 4 minutos da tarde de domingo lá em Sidney na Austrália e nós vamos começar a acompanhar a preparação da seleção brasileira que participa do pré-olímpico que vai acontecer no começo do ano aqui no Brasil. São só duas vagas para as Olimpíadas de Sidney, então a seleção tem que chegar muito afiada para fazer um bom papel. Vamos ver como o técnico Vanderlei Luxemburgo escala a seleção, você está vendo aí o Denilson como capitão do time, o Bosnick, goleiro australiano, é o capitão da equipe da casa, a gente começa a conferir a seleção brasileira. O time de Vanderlei Luxemburgo para esse jogo vem com o Silvio no gol número 1, ele é do São Caetano. Na lateral direita 2, Mancini do Atlético Mineiro, 3, Fábio Vilica, joga no Veneza da Itália, 4, Álvaro, é jogador do Goiás, 6, Dedê, que é do Borussia Dortmund da Alemanha. O meio campo tem Marcos Paulo, volante do Cruzeiro, número 5, Mozart com a 8, ele joga no Curitiba, Alex, número 10, jogador do Palmeiras, e Denilson, o capitão do time brasileiro, do Betis da Espanha com a 11. Na frente, o Ronaldinho Gaúcho do Grêmio com a camisa 7 e o Fábio Júnior, que joga no Roma da Itália com a camisa 9. Esse é o time do Brasil para este jogo contra a Austrália. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o Luxemburgo deixou o Candinho cuidando da seleção principal que empatou hoje na Espanha, 0x0 contra a seleção espanhola, e o Luxemburgo foi para a Austrália para comandar a seleção. Vamos conferir agora os adversários do Brasil. A Austrália vem com Bosnick, número 1, é goleiro do Manchester, da Inglaterra. São três zagueiros na defesa, Muscat, número 2, Moore, número 3, e Ocon, número 4. A linha de meio campo, cinco jogadores, Vidmar como ala pela direita, número 5, Johnson, número 7, Corica, número 10, Teato, número 15, e Zelic, que atua pela ala esquerda com a camisa 8. No ataque da Austrália, Agostino, número 11, e Mori, número 17, o técnico Frank Farina. Farina está fazendo hoje a primeira partida dele como técnico da Austrália, ele que foi até bem pouco tempo técnico, atacante da seleção australiana, tem apenas 35 anos de idade. A televisão dando a maior força para o Romaldinho, que chega lá como uma das estrelas da seleção brasileira. O árbitro da partida, o trio de arbitragem é australiano. Brett Ugo apita o jogo entre Brasil e Austrália, com Johnson Boldler e Alex Spiroski como assistentes. Vai começar a partida no estádio olímpico da Austrália. A saída pertence à seleção australiana. O Brasil começa a sua preparação visando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Austrália de Sydney no ano que vem. Esse é o estádio, exatamente o estádio onde será disputada a final olímpica do futebol. Também o estádio onde vão acontecer as cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos, além das competições de atletismo. Vai começar o jogo, o Brasil à esquerda com a camisa azul de verde, com o detalhe em amarelo, a seleção da Austrália. Tudo pronto para o início do jogo, a Globo mostrando ao vivo para você essa caminhada da seleção brasileira, dos jovens jogadores brasileiros em direção à Olimpíada. A bola está rolando em Sydney, começa a Austrália e Brasil. E a gente começa a curtir, a torcer e a analisar essa jovem seleção brasileira. Movimentação aqui pela lateral com o teatro, ele arremessa, recebe de volta, tenta o lance chegando à linha de fundo, já vem a cobertura brasileira, a bola bateu no teatro, foi para fora, é apenas o tiro de meta para o Brasil, Walter Casagrande. É sempre uma expectativa, né, Casagrande? Jogadores jovens, jogadores que têm 23 anos de idade no máximo, e que estão se preparando para uma grande competição, o pré-olímpico que é duro, e a torcida é para que eles cheguem às Olimpíadas e conquistem a medalha de ouro, o título que o Brasil ainda não tem. É verdade, a convocação foi muito bem feita pelo Vanderlei, a equipe é muito boa, tem uma curiosidade, uma expectativa de ver como vai funcionar o Alex, o Denilson, o Ronaldinho Gaúcho e o Fábio Júnior, que se funcionar bem, quer dizer, tem uma grande possibilidade de chegar às Olimpíadas e lutar pela medalha de ouro. E no time da Austrália tem aquela escola antiga inglesa, né, muita força, muita correria e muitos cruzamentos na área. Eu falo antiga porque hoje em dia a Inglaterra já joga com a bola no chão, já modificou um pouco o modo de jogar, mas a Austrália ainda continua aquele modo antigo inglês de jogar. E é a Austrália que tem a posse de bola aí no campo de defesa, o Fábio Júnior está ali apertando um pouco a marcação, os australianos saem pela direita com o Widmar, bola aqui no meio, vem buscar e trabalhar o Morin. O Brasil espera um pouco, a Austrália vai tocando bola, vai saindo para o jogo, o Ocon vem buscar, tenta a abertura na direita. São os australianos muito mais experientes, principalmente em relação à idade do que os brasileiros. Mas esses garotos do Brasil já têm bastante rodagem. Cabechou agora, por exemplo, o Fábio Bilica, o número 3, que joga no Veneza da Itália. E aí é a saída do goleiro Silvio, que está fazendo uma bela campanha junto com o São Caetano. Nós vamos chegando a dois minutos e meio, aí já há uma falta um pouco mais pesada do Moore. E em cima do Denilson, José Roberto Wright, o árbitro é Brett Hugo. O que você pode dizer desse árbitro e desse futebol australiano, que parece que é um futebol meio de chegada, né? É um futebol de chegada, eu tive a experiência apertando a Austrália e Escócia por ocasião da eliminatória da Copa do Mundo. Mas o Hugo Brett é um dos árbitros mais jovens da relação da FIFA. No segundo, vai depois, o Cleber. Vamos ver a conversa de falta, a bola vem para a área da Austrália. O Brasil tenta o rebote com o Mozart, vai para dentro da área jogada. Os australianos tentam tirar, o Mozart pega o rebote. Aí o jogador do Curitiba recuando a bola, o juiz vai acompanhando o lance. Daqui a pouco o Wright completa o raciocínio e aí o trabalho brasileiro no campo de defesa. Mozart. Aqui na zaga o Fábio Bilica. Mozart outra vez. Repare como o time da Austrália recua todo. Fica esperando o time brasileiro. O Farina, técnico da Austrália, diz que não tem essa de seleção sub-23, uma seleção mais fraca do Brasil. Ele que foi um jogador experiente, sabe que a seleção brasileira vai jogar forte. É um time de jogadores conhecidos, jogadores que jogam, são titulares dos seus times. É isso, olha a primeira contusão, tem um jogador brasileiro ali que está sangrando, parecia o Alex. Um problema no nariz ali, e o Fábio Júnior dominando essa bola, invadindo a área. O jogo fica parado para a saída de bola da seleção da Austrália. Está aí voltando o Mozart para a marcação, a movimentação é do Corica. O time australiano vem tocando bola. Sai aqui pela esquerda com o Zelic. Mais aberto está o Teatro. Boa passagem em cima do Mancini. Vai para o fundo, tenta o cruzamento, veio a cobertura do Marcos Paulo. E a seleção da Austrália tem um escanteio para cobrar pela ponta esquerda do seu ataque. Aí o Alex, sendo atendido pelo Dr. Rucco, médico da seleção brasileira. Sangrou o nariz, ele saiu para ser atendido. E agora está pedindo já para voltar. Vamos chegando à marca dos 5 minutos. A cobrança de escanteio é curta pelo time australiano. A bola ainda não viaja até a área do Brasil. Aqui vem o Teatro na esquerda. Ele gosta de ir para o fundo. Dribla de novo, faz o cruzamento. Olha o perigo, a cabeçada. O primeiro ataque mais perigoso do time da Austrália. Como o Casagrande disse agora há pouco, eles devem usar bastante o jogo aéreo realmente. É bom a defesa do Brasil ficar ligada. Vem de novo a seleção australiana. E eles gostam do jogo aqui pela esquerda. A jogada aqui pela ponta direita do time da Austrália. O Johnson tenta a bola na área. Já aparece o corte brasileiro e o Dedê vai sair para a jogada. O Dedê foi revelado pelo Atlético Mineiro. E o Emerson Leão era o técnico do Atlético na ocasião. Sempre disse que o lateral esquerdo é craque. E rapidamente ele foi jogar na Europa. Atua no Borussia Dortmund, da Alemanha, ao lado do Evan Nilsson. Lateral direito que era do Cruzeiro e também chegou à seleção brasileira. O Brasil que trabalha com o Denilson, recuam um pouco o jogo. Marcos Paulo está indo no meio campo. Domina, vai para o campo de ataque. Cabeça erguida, vê a movimentação do Fábio Júnior que vem buscar o jogo. Tentou o Ronaldinho a primeira jogada. A sobra de bola é do Denilson, arriscou de longe. A bola não passou pela zaga, volta para o Moza. Aí o levantamento para a área. O Fábio Júnior ainda vai brigar por ela. A sobra pode ser para o Ronaldinho. Ele põe no chão. Tentou o lance, pediu o toque de mão. Estava muito próximo dele o jogador da Austrália. Ronaldinho ainda pega o rebote. Até que os australianos conseguem limpar o lance. E sai girando o Moore. Até que o goleiro Bosnick descarrega de vez. A briga aqui do Álvaro. Chegando, atropelando. O juiz diz que não houve nada. O DB pega a sobra. Aí o Moza com a jogada. Marcos Paulo aqui no meio. Mancini recebe na direita. Tentou chegar. Veio a marcação em cima dele. E o desvio. Sete minutos e meio. Zero a zero. Brasil e Austrália. O Marcos Paulo preparou o cruzamento. Preferiu tocar um pouco mais atrás. Aí vem o Alex. Na habilidade. Trouxe bem para o pé esquerdo. E agora a falta do Moza. Quer dizer que você estava contando uma história. O Wright é que esse time australiano chega um pouco pesado. É isso? É, o time australiano é a tradição do futebol australiano. É a tradição do futebol inglês. O futebol escoceis. Eles jogam realmente com muito... Usam demais o corpo. E esse hábito é um hábito novo. 29 anos de idade. É o segundo hábito mais novo da Austrália. E um dos mais novos da relação de hábito da FIFA. Dentro das centenas que existem. Agora já percebi. Ele corre se aproximando muito mais da linha de fundo. Quando a bola é em lançamento. E sai às vezes fora de campo. Vamos ver o que vai acontecer. O Brasil vem para o ataque com o Dedê. Faz o cruzamento para a área. Ela veio muito forte. Passou. Veio aqui para a esquerda. Da defesa australiana. Nós estamos acompanhando também o jogo de vôleibol entre a seleção do Brasil e a seleção da Itália. O Brasil que está participando da Copa do Mundo lá no Japão. O Brasil está jogando nesse momento. O Brasil ganhou o primeiro set. 25 a 23. E ganhou o segundo set. 25 a 12. O Brasil está então vencendo por dois. 7 a 0 a seleção da Itália. O Brasil que está lutando lá na Copa do Mundo para ficar entre os três primeiros. E garantir também o seu lugar nos Jogos Olímpicos. Nas Olimpíadas de Sidney. O vôleibol do Brasil. O vôleibol feminino. O Fábio Júnior está bem adiantado. Recebeu. Bateu para o gol. O Bandeira já estava parando. O Fábio Júnior está dizendo que não estava impedido não. Olhou para o juiz e disse que não estava impedido. Agora ele apareceu bem adiantado. Pelo menos essa é a impressão primeira, né Wright? É, sem dúvida nenhuma. E o John Boundler, que é o assistente primeiro um, marcou lá. Vamos ver na repetição agora aqui. No momento do lançamento agora. Ele vai receber a bola. Adiantado, sem dúvida nenhuma. Impedimento muito bem marcado. Estava fora de jogo o Fábio Júnior. E aí o goleiro Bosnick, que é goleiro do Manchester United, da Inglaterra, fazendo a reposição. Trabalho australiano com o Widmar. O lançamento saiu. Vai ficar de graça para a defesa brasileira com o Álvaro. Daí até o Dedê. Quase 10 minutos, Casagrande. O que você está achando desse começo? É natural que o time esteja um pouco preso ainda? Ou está até bem solto pelo pouco tempo de jogo? Não, é normal. Está começando a jogar a primeira partida agora. E o interessante é o seguinte. O Brasil não pode ir para o corpo a corpo. É um time leve. Tem que tocar rápido a bola com passagens para não ir para o corpo a corpo. Como o Zé já falou. A Austrália vai usar muito isso. A escola inglesa. Quer dizer, no corpo a corpo, acho que o Brasil vai levar a desvantagem. Tem que tocar rápido. Tem jogadores técnicos. E os laterais tem que passar. Aí sim vai colocar em dificuldade a Austrália. Agora, se ficar segurando a bola, vai ter dificuldade e muito. A jogada aqui no meio. E o arremesso lateral para a seleção brasileira. A movimentação do Mancini. Aqui atrás, o Fábio Vilica. O domínio do Mozart. O Brasil vai fazendo a bola correr, a bola rolar. O estádio Olímpico tem capacidade para 110 mil torcedores. Aí tem a história dos ingressos. 45 mil ingressos já tinham sido vendidos. E a promoção toda do jogo foi feita em cima do Ronaldo. O Ronaldinho do Inter de Milão. E houve aquele problema todo do Ronaldo com o Inter e a FIFA. O Inter de Milão pediu para o Ronaldo voltar. Considerando que o Ronaldo ia estourar. Depois do primeiro jogo, deste jogo de hoje. O Ronaldo estouraria o limite de amistosos internacionais. A CBF contestou, mas a FIFA deu razão ao clube italiano. Então o Ronaldinho poderia jogar hoje e não jogar na quarta-feira. O Vanderlei Luxemburgo foi claro. Ou ele joga os dois ou ele não joga nenhum. Como o Ronaldo não poderia brigar com o Inter de Milão. Ele fez as malas e voltou para a Itália. Está fora do jogo. Em segundo o Vanderlei Luxemburgo. Não está mais garantido na seleção brasileira. 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 Fica no chão aí o Dede, o lateral esquerdo do Brasil, está sentindo a perna direita. É, e mais uma entrada forte do jogador australiano, é uma entrada até desnecessária, uma bola lateral, aquilo que nós estamos chamando a atenção, o estilo do futebol que é praticado na Austrália é um futebol forte, não é que haja deslealdade, mas quando eles vão na bola, eles vão com tudo. Fica fora do campo o Dede, sendo atendido, mais um trabalho aí para o Dr. Runco, médico da seleção, também para o massagista do Brasil, e a preocupação um pouco maior com o Dede. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita, quem bebe suquita não engole qualquer coisa. Nós passamos de 13 minutos, agora os jogadores do Brasil estão todos fora do campo, vocês não estão entendendo qual é o motivo do jogo que está parado, Wright, se o jogador está fora do campo? É, eu não tinha o porquê, o árbitro tem que dar a continuidade. A partida, o jogador fora do campo com o médico, os demais jogadores não precisam nem ir lá, e o árbitro autoriza jogar, a equipe só não pode ter menos de sete jogadores durante o desenrolar de uma partida. Aí vem o Denilson ajudando o Brasil na marcação, ele tomou bem a bola, e é a seleção brasileira que parte de novo para o campo de ataque. Partia, o passe do Denilson não veio bom não para o meio. Aí outra vez a Austrália trabalhando com o Teatro. Aí o erro do passe, a bola ia chegando toda torta para o Vidmar, ele não conseguiu evitar a saída. O arremesso lateral favorece a seleção brasileira, que já movimenta com o Marcos Paulo. Aí vem o Fábio Bilica. Moza. O toque de bola na esquerda. Está de volta o Dedê, mas você viu que ele está claramente sentindo, e o Dr. Hunco já fez sinal ali para o Vanderlei Luxemburgo, pelo jeito, para alterar o lateral esquerdo do Brasil. Está mancando muito o Dedê, deve sair. A chance é do Atirson para entrar na seleção brasileira, enquanto o Denilson leva o time para o ataque. Aí o Denilson botou no meio dos dois adversários, quando tentou correr, ficou no chão. Queria uma falta, olha para o juiz. Não fala nada, mas fica olhando. Foi falta, Wright? Você vê que no momento em que ele tenta em direção à bola, o braço esquerdo do jogador australiano impede a sua progressão. Foi falta, Clara, e o árbitro não marcou. Para a sorte nossa, o jogador que vinha na complementação, atropelou a bola e saiu Clara pela linha de fundo. O capitão da seleção brasileira é o Denilson, e aí a alteração. O Atirson, vindo para o jogo na seleção brasileira. O Atirson com a camisa 16, entra no lugar do Dedê, que sai machucado. Veja como vem mancando o jogador do Brasil. O Atirson do Flamengo está entrando, acaba não sendo muito bom para o Vanderlei, né? Casagrande, ele opta pela presença do Dedê. E não teve tempo de ver o jogador jogar, com 15 minutos ele é substituído. O Atirson já conhece, ele queria ver como ele desenvolveu o trabalho do Dedê, jogando com essa equipe, sendo convocado, tendo idade para jogar o pré-olímpico, idade para as Olimpíadas, e não teve essa oportunidade. Vai ter outros amistosos que com certeza o Dedê vai poder jogar para a análise do Vanderlei Luxemburgo. O Atirson já conhece bem e sabe que pode confiar. E lá vai a Austrália, lá pelo setor do Atirson, tentando a jogada. O Mori, o arremesso cobrado para dentro da área, hesitou um pouco a defesa do Brasil, e aí o Silvio deixa o gol, faz a defesa e fica com ela. O detalhe é que os australianos sempre usaram o lateral com uma arma ofensiva de jogada, como a regra permite. Então eles pegaram a bola e cobraram imediatamente para dentro da área, e pegou a defesa brasileira desprevenida. Isso o Brasil tem que ficar atento. A chegada do Brasil agora, a resposta do Atirson. Ele vai tentando ir a linha de fundo, fez o cruzamento, vem a bola perigosa. O desvio para fora é escampeio para a seleção brasileira. Dá para perceber que a defesa da Austrália não é lá, muito confiante nas suas jogadas. Mas a ideia é sempre tirar a bola de perto do gol, olha aí, ó. O zagueiro, talvez até fosse mais fácil se ele levantasse o pé e tentasse o chute, mas ele resolveu a cabeçada. E aí vem o escanteio para o Brasil, com o Ronaldinho Gaúcho. Atento o Bosnick, vem a bola. Outra vez, chega mandando para longe. A defesa da Austrália. Fica todo mundo lá dentro da área. O Agostino, esse camisa 11, atacante, que vem ajudar a defesa. O Muscat, se chama atenção. Esse heimista é típico de brasileiro chamando juiz, né? Está avisando o juiz se está alguma coisa errada. Vem o cruzamento. Mancini bateu na bola, é outro escanteio, já saiu bem na cobertura. O Teatro, esse camisa 15, da seleção australiana. Ele que joga no Manchester City, da Inglaterra, e tem 36 anos de idade. Aí o escanteio batido pelo Alex. A bola volta para a seleção brasileira, só que agora no arremesso lateral. Aí o Alex vai deixar a cobrança para o Mancini. Ao contrário dos australianos, ele não bate lá para dentro da área. Toca curto aqui com o Alex. O Brasil fica trabalhando. Tem o sujeito na torcida, que é louco para ser juiz de futebol, né? O que ele apita. Olha lá. Vem o Atirson. Fala com o Fábio Júnior. Girou bem. Tenta escapar da marcação. Chega firme em cima dele. O Nur. Agora a falta em cima do Atirson. Não pegou um, pegou o outro. O Nur tentou mesmo o Fábio Júnior. Não deu o Fábio Júnior, ele derrubou aqui. Ele não perde a viagem. Passou ali, ele está derrubando. A falta cobrada vem à seleção brasileira com o Marcos Paulo. Não deu para o Mancini. A antecipação foi boa. Aí o Teatro. Protegeu. O Fábio Bilica saiu na cobertura. Ele tocou bem no meio. Vem para a jogada o Vidmar. Sai a tabela australiana. A seleção brasileira já está bem armada, bem composta na defesa. Então, uma bolada do Marcos Paulo, o Ronaldinho. O Marcos Paulo acertou. Bacana o Ronaldinho. Aí o Alex tentou a saída do jogo. A bola foi desviada pelo Johnson. É arremesso para a seleção brasileira. O Ronaldinho sentiu. Foi uma bolada. Ele estava perto do Marcos Paulo. Mas está tudo legal pelo jeito. E aí o Brasil vai tocando. Olha o Alex escapando bem aqui pela direita. Na habilidade do Alex. Leva o Brasil para o ataque. Tempão. Fábio Júnior no meio. O rebote ainda é brasileiro com o Marcos Paulo. Mozart. Ele prendeu, segurou, tocou na esquerda para o Atilson. Está faltando aquela jogada mais certa ali no meio para concluir, né, Carlos? O Brasil está tocando aqui no meio, mas não chega na área para concluir contra o gol do Bosnick da Austrália. Está faltando movimentação e um toque mais rápido. Tem que evitar o corpo a corpo. O Brasil está procurando muito a jogada próxima da área, com o jogador parado e o defensor atrás. No corpo a corpo vai levar sempre desvantagem. Aí o goleiro do Chico saindo, tomou a trombada ali do atacante e deixou seguir. Além do que, a seleção da Austrália tem três jogadores como zagueiros. O número 2, Muscat. O número 3, Moore. O número 4, Ocon. São jogadores que estão sempre ali dentro da área, protegendo a entrada da área do goleiro Bosnick. Aí o Brasil tocando agora mais rápido um pouco o Denilson, só que foi para trás. Aí vem a dividida para o Marcos Paulo, mal o passe do Mozart. A Austrália recupera a posse de bola e vem partido para o campo de ataque. Levou o Zelic, recebe de volta. Aí trabalhando aqui pelo meio, faz a abertura. Outra vez o teatro no campo de ataque. Vai em todas. Marcos Paulo pega o rebote. Wright, dentro do campo dá para ouvir esse apito aí? Atrapalha alguma coisa? Atrapalha, evidentemente. Agora, eu acho que o apito está soando mais próximo até dos microfones de ambiente do que dentro do campo. Porque você observa que os jogadores não param, os jogadores não olham, não ficam naquela dúvida se foi o árbitro ou não. O apitador escolheu o lugar certinho, pertinho do microfone ele foi. Aí o Alex tocando bola, a seleção brasileira, aqui atrás o Álvaro. Nesse momento se adianta a todo o Brasil, se recolhe a Austrália. Fábio Bilica domina. Está aqui no meio com o Marcos Paulo. Ele e o Mozart, são os dois homens mais de marcação do meio campo brasileiro. Se apresenta para o jogo o Denilson. Recebe de volta do Mozart. Está de frente para o lance, tocou para o Fábio Júnior. Agora a bola pode ser boa. Fábio Júnior domina. Fica de frente para o marcador. Tenta invadir a área. Botou na frente, já tinha cobertura. Acabou travado, eram dois na cobertura. Ainda briga pelo rebate do Brasil. O Kleber, a dividida faz parte da tática do futebol australiano. Para o brasileiro, é uma jogada casual durante a partida. Você vai dividir porque a bola vai sobrar às vezes entre você e o adversário. Agora, os jogadores da Austrália, isso aí faz parte. É uma forma de tomar a bola de um jogador mais técnico. Então o Brasil tem que evitar de tocar para o atacante que está de costa. Tem que tentar pegar de lado ou de frente. Todas as vezes que o jogador brasileiro recebe de costa, ele está levando desvantagem. Você viu o grito do Vanderlei Luxemburgo pedindo para o Fábio ir. Ele foi. O Fábio Júnior tenta a jogada. Ia dando bobeira ao zagueiro australiano na arrancada do Fábio Bilica, que pode ser uma boa opção. Ele tocou para o Ronaldinho, que deu um belo passe ali no meio. Olha, dois australianos deixaram a bola passar e aí o Fábio Júnior bateu de primeira. Será agora ser uma boa jogada e o Fábio Júnior exatamente de frente para o gol e procurando sair do choque, ficar esperando o passe. E há o elemento surpresa que foi o jogador que veio de trás sem marcação alguma e conseguiu armar a jogada. Os jogadores da frente, os atacantes estão sendo marcados. Então tem que sair de trás mesmo. O Marcos Paulo, o Fábio Bilica, quem puder sair de trás vai ser um elemento surpresa. No vôleibol o Brasil está ganhando o terceiro set da Itália por 18 a 12. O Brasil já venceu os dois primeiros sets. 25 a 22, 25 a 12. O Brasil vai conquistando mais uma vitória. Está próximo de conquistar mais uma vitória. Você está vendo aí o detalhe, o jogo que está acontecendo lá no Japão. Seleção Brasileira vencendo a Itália por dois sets a zero. E agora com 18 a 12 no placar. O Brasil buscando também a sua vaga para as Olimpíadas. E olha o Alex fazendo fila. Lindo lance. A bola passa perto do goleiro Bosnick. Esta jogada individual vale a pena, né, Casagreira? O jogador pega com espaço, partindo para cima do adversário. Pegou e já está de frente. Você vê que o Alex foi esperto. Ele recebeu, quando a bola estava chegando nele, já olhou para o adversário e ficou de lado. Quando ele dominou, ele viu o espaço, ficou de frente para o defensor australiano. Aí a técnica do brasileiro é muito maior. O Alex é um excelente jogador. E no drible ele conseguiu iludir, né, os adversários. Agora de costa não vai ter jeito de jogar. Agora é uma dupla interessante essa Alex e Denilson, né? Os dois meias da seleção brasileira. Se eles derem certo, pegarem o ritmo. E uma participação maior também do Ronaldinho Gaúcho, do Fábio Júnior. São quatro jogadores que podem realmente dar uma força muito grande para essa seleção chegar nas Olimpíadas e ganhar, finalmente, né, a esperada medalha de ouro. E vem de novo o Brasil se mandando. Está aí o Ronaldinho Gaúcho. Tentando aparecer um pouco mais no jogo, saindo da marcação. Ele é um que sofre muito com esse corpo a corpo. Bola lá na esquerda para o Atirson. Vai encarando a marcação. Perto dele ali o Muscat. Recua um pouco o jogo. Ronaldinho. Girou, girou bem. Tabelou com o Alex. O passe do Alex foi um pouco forte. Ela passou pelo Ronaldinho. Mas esse jogo vale. Esse toque de bola rápido, essa tabela curta, a movimentação do atacante brasileiro. Que são jogadores mais leves, mas também mais rápidos, mais habilidosos. São as possibilidades da seleção brasileira. Olha que bela a jogada do Ronaldinho. É habilidoso. Cola a bola no pé. O passe do Alex saiu um tantinho mais forte. O Brasil volta a enfrentar a Austrália quarta-feira de manhã no horário brasileiro. Sete da manhã no horário brasileiro. O jogo vai ser em Melbourne. Esse jogo está sendo em Sydney, no estádio olímpico de Sydney. A reposição de bola do goleiro Alexandre. Está aí o Atirson dominando. E o Fábio Bilica sai de novo com a bola aqui na zaga brasileira. Recebeu. Movimentação aí do Denilson no campo de ataque. O Mozart ainda no campo de defesa. Vai tocando. Aí o Denilson agora sim se apresenta. Parou a bola. Esperou. Na hora que veio a marcação. A marcação foi forte. Tomou a bola do Denilson. Zé Litt. Vai dominando bem o time australiano aqui no meio. 0x0 no placar. Em Sydney, Brasil e Austrália. É a seleção sub-23 do Brasil. O Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Poupe no Itaú. Que o Itaú poupa você. Vem a seleção brasileira trabalhando com o Atirson. Olha o Alex onde vem buscar o jogo agora. Aí vem tentando dar mais qualidade aí na saída. Na seleção brasileira. A bola perdida. A falta. E aí o Vanderlei Luxemburgo. Primeira vez que aparece a imagem do Luxemburgo. Sempre na beira do campo. Você achou legal essa ideia do Luxemburgo? Vamos ver esse ataque só da Austrália aqui. O Mozart vai para a marcação. Os australianos tentam trabalhar. Sai lá pela direita. O Morin. Veio firme a marcação do Atirson. Achou legal essa iniciativa do Luxemburgo, Casagrande? Deixar o candinho com a seleção principal. E vir trabalhar essa seleção. Que parece que agora é o grande objetivo do Vanderlei. Além de ser o grande objetivo. Os garotos precisam mais dele do que a seleção principal. Já está bem formado. Já está jogando há muito tempo. E esses garotos precisam mais saber o esquema tático. Tem jogadores que o Vanderlei já veio pela primeira vez. Como era o caso do Dedê. Então a presença do Vanderlei é muito importante. Próximo desse alcanotado que vai disputar a pré-olímpica e as olimpíadas. E o Brasil acaba de fechar o jogo contra a Itália no Japão. 25 a 17. Nesse terceiro set. 25 a 22. 25 a 12. 25 a 17. O Brasil vence a Itália por 3. 7 a 0. Você está vendo aí no detalhe a comemoração das jogadoras do Brasil. Mais uma vitória do Brasil no campeonato. O Brasil que é o terceiro colocado. Agora vai a 17 pontos. Assume a liderança nesse momento. Mas ainda faltam jogos da seleção de Cuba. Contra o Japão e também da Rússia contra a China. Rússia e China estão liderando o jogo. Daqui a pouco no show do intervalo. Você vai acompanhar o último ponto do Brasil. Saber um pouco mais sobre essa vitória brasileira. Sobre a Itália na Copa do Mundo. Lá do Japão. No futebol 0 a 0. Vamos chegando a 29 minutos. Brasil e Austrália. E o Brasil se mandando por ataque com o Mancini. Tocou no Fábio Júnior. O Ronaldinho abre aqui na direita. Pode ser uma boa opção. O Ronaldinho abriu um pouco mais o jogo também. Na hora do cruzamento houve o corte. Os australianos tentam se organizar na saída. O Atilson vem rasgando. E a bola vai sobrar de graça com o Bosnick. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Brahma. Refresca até pensamento. Os australianos vêm tocando a bola. O último jogo entre o Brasil e a Austrália. Foi na Copa das Confederações de 97. Era a seleção principal do Brasil. E o Brasil goleou por 6 a 0. A falta foi em cima do Mori. A Austrália tenta chegar pela direita do seu ataque. O Brasil já retoma. Atilson, Alex. Ele vem na arrancada. Vai na velocidade tentando deixar os aniversários para trás. Até tomar o toque. E pede para o árbitro dar o cartão amarelo para o australiano. Olha que bom chute de longe. Veio o rebate. O Fábio Júnior bate para fora. Mas foi esperto. Foi atento. O Fábio Júnior acreditando na possibilidade do rebate do Bosnick. O goleiro australiano largou. E o Fábio Júnior teve mais uma oportunidade para abrir o placar pela seleção brasileira. Veja aí a pancada do Atilson. Veio quente a bola. O Bosnick não conseguiu segurar. E o Fábio Júnior estava ali. Aí chutou para fora. O Fábio Júnior que até deu uma reclamada aqui no meio do caminho. Foi puxado pela camisa. O Brasil está melhor no jogo, né? Está dominando completamente o jogo. Os garotos brasileiros mostram que são muito superiores aos australianos. Tecnicamente, sem dúvida. Sofreram um pouco no início essas divididas aí. E depois pegaram o jeito de jogar, tocar a bola rápida, evitar que o adversário chegue com movimentação. E o Brasil está muito melhor. Está dominando a partida e pode até chegar ao gol. Principalmente com o Alex. Eu acho que o Alex é o jogador principal até agora. E é aquele que está desequilibrando. É aquele que entendeu mais rapidamente o modo de jogar contra o australiano. Olha que boa bola do Moza. É para o Fábio Júnior. Saiu o Bosnick. Fábio Júnior tentou um toque na saída do goleiro. Vem o bem fechando o ângulo o goleiro Bosnick. Goleiro de 27 anos que joga no Manchester United da Inglaterra. Deu uma arrepiada no Farina. O técnico australiano pedia impedimento no meio da corrida ao Ocon. O juiz mandou seguir o jogo e o Brasil está em escanteio. Salvou a pátria australiana o Bosnick. O Ronaldinho estava ali para bater o escanteio. Acabou deixando para o Denilson. Ele bate curto para o Ronaldo. Agora sim vem o cruzamento. Olha a chance do gol do Brasil. O Álvaro do Brasil. O abraço de Álvaro em Ronaldinho. O cruzamento perfeito e a cabeçada para o fundo do gol. Na frente a seleção brasileira. Os garotos brasileiros fazem a festa em Sidney. Foi lá em cima o Álvaro. E mandou para o fundo do gol. Acabou dando certo a tática do escanteio curto. Ganhou mais ângulo para cruzar. E perfeita a presença do Álvaro Casagrande. E um gol com a arma dos australianos. Bola aérea. E você vê que ele subiu muito bem. Cabeceou. Agora você vê que a defesa da Austrália ficou só olhando a bola. Ninguém marcou ninguém. Não era só o Álvaro que estava sozinho. Tinha uns quatro jogadores do Brasil que estavam sem marcação. E olha o Brasil chegando de novo. Ganhando moral com o gol. Um a zero para o Brasil. Agora é tranquilizar ainda mais. O time já estava dominando o jogo. Agora é tocar. E vai sentir qual é a reação australiana. Será que esse time da Austrália sai para o jogo? Vai para cima do Brasil. Tenta dar uma pressão no Brasil para justificar diante da sua torcida. E aí pode abrir o contra-ataque para o Brasil. Que tem jogadores rápidos para trabalhar. A torcida brasileira se manifesta em Sydney. São cerca de 1500 brasileiros pelo menos. Acompanhando a seleção brasileira lá na Austrália. Veio bem para a briga aí o Marcos Paulo. Fez a proteção. E ganhou a posse de bola. Ia ganhando. Estava crente que ia ganhar. O juiz disse que não. O assistente marcou uma jogada de cor para nesse momento. Ele vai, faz o toque, empurrando o jogador fora da jogada. E o assistente marcou sinalizando a infração. Foi bem o assistente. Ele nem precisava fazer isso, né? Que a bola ia fora. Mas o assistente estava ligado. Foi bem. Veio o Zelit para a cobração da falta. Tirou a Tirso. Neste domingo, começam as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos acompanhar todos os detalhes. São quatro jogos que vão movimentar as torcidas brasileiras. Tem Fonte Preta e São Paulo. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Grande clássico de Minas Gerais. Vamos acompanhar Vitória e Vasco em Salvador. Guarani e Corinthians em Campinas. A partir das seis e meia da tarde, a Globo entra em campo para mostrar as quartas de final do Campeonato Brasileiro na primeira rodada. Agora você sabe, né? É um jogo eliminatório. Um na minha casa, um na sua. É o terceiro em quem tiver a melhor campanha. E vamos em frente. Vai para o arremesso da seleção australiana. Veio de novo uma bola para dentro da área do Brasil. Apareceu um desvio ali do Atilson. Os australianos querem o escanteio. O hábito realmente pegou o desvio do Atilson. E vai para a cobrança do escanteio. O goleiro brasileiro, o Silvio, chamando toda a atenção da sua defesa. E vai o Corica para a cobrança do escanteio. O jogador do Wolves. Esse joga na Austrália. Um dos poucos que atuam no futebol australiano. Vem a cobrança. E é subindo para tentar a cabeçada. E no rebote primeiro o Moore. Tentou no rebote. Acabou isolando o jogador da Austrália. Apenas o tiro de meta para a seleção brasileira. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Seleção brasileira vai vencendo por 1 a 0. Temos quase 36 minutos. Hoje a seleção principal jogou lá na Espanha. À tarde. Brasil e Espanha 0 a 0. A seleção principal foi dirigida pelo Candinho. A Espanha vem muito bem. Dirigida pelo Camacho. Desde que o Camacho assumiu a casa em 1. A Espanha não perdeu o jogo. Ela assumiu um pouco depois da Copa do Mundo. Depois de um começo ruim da seleção da Espanha. Nas eliminatórias da Eurocopa. Agora a seleção espanha está muito bem. Classificada para os finais da Eurocopa. Olha o cruzamento para a área. Tranquilo o goleiro sub. Brasil empatou 0 a 0. Então com a Espanha a seleção principal. E a seleção. Que treina. Se prepara para os Jogos Olímpicos. Vai vencendo a Austrália 1 a 0. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem de novo o Brasil e a Austrália. É sete da manhã em Melbourne. Olha a outra boa jogada ali pela esquerda do teatro. Vem o cruzamento. O Mozart chega para tentar impedir o chute. Que vem de longe do Johnson. E acaba passando por cima do gol brasileiro. Fica apenas o tiro de meta para o Silvio movimentar. Aí o autor do gol do Brasil. O zagueiro Álvaro. Começou no São Paulo. Hoje é jogador do Goiás. Marcos Paulo e Moza. De novo o Álvaro. Você acredita que esse time da Austrália vai para cima, Casagrande? Tenta dar um sufoco no Brasil. Pressionar ou não é muito a deles? Não, não. Acho que eles vão continuar da mesma forma. Eles vão ficar tentando uma marcação. Cruzamento na área. Um chute de fora da área. Um rebote. Eles não têm muitos recursos para apertar o Brasil. Sabe que se sair para cima do Brasil. O Brasil vai encontrar espaço nas costas. Nas costas dos jogadores. E aí sim. Vai começar a ficar tudo mais fácil. Então eles vão pensar em marcar como eles estão marcando aqui agora. A seleção da Austrália que também vive um momento de renovação. Como muitas seleções fazem depois de um Mundial. Tivemos um Mundial no ano passado. A seleção da Austrália também está vivendo essa renovação. Olha o Atilson tentando chegar para o cruzamento. Ele se esforçou para evitar a saída. Conseguiu evitar a saída. E aí trombou com o zagueiro Moore. Tava a impressão que o Brasil teria ganho o escanteio. Vamos ver se essa bola saiu antes do Atilson cruzar. É o escanteio, né? É o escanteio, sem dúvida. Vem para o escanteio o Ronaldo. Ronaldinho vai ser personagem do nosso show do intervalo. Não com ele. Mas com a namorada dele. Vamos apresentar a você a namorada do Ronaldinho Gaúcho. Show do intervalo daqui a pouco. Toco de bola australiana. A Austrália não se classificou para a Copa do Mundo. E aliás foi uma grande decepção no país. A Austrália jogava na repescagem contra o Irã. Estava ganhando por 2 a 0. Tomou a virada e ficou fora da Copa do Mundo. O Farina. O novo técnico. Falou que é para apagar isso aí da história do futebol australiano. Veio o cruzamento para a área. E falhou o goleiro. O Alex do Brasil. 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 Mais do que falha do goleiro. Esperteza do Alex. Veja como ele se mete no meio da zaga. O goleiro ficou esperando o cruzamento e o Alex aproveitou o passe do Denilson. Olhou e mandou na medida. Brasil. A Alex aumenta para a seleção brasileira. Vamos chegando a 40 minutos do primeiro tempo. O Alex faz Brasil 2. Austrália a 0. Com a presença do Alex como um verdadeiro centroavante ali. Goleador. A Austrália tenta responder. O Fábio Bilica toca para evitar problema. O Silvio não foi com a mão. Jogou para fora. Vai que o juiz interpreta que foi uma bola recuada. Ele mandou para longe. 2 a 0 para o Brasil. Outra bola para a área. Tira de novo o Fábio Bilica. Ele tomou uma pancada. Deu uma trombada depois de tirar essa bola. O Fábio Júnior também recebeu uma carga ali no meio do campo. Mas está tudo valendo. Aí o Johnson recua a bola até o Ocon. Mais à direita, Moore. Passa para o campo de ataque. 2 a 0 Brasil. Os australianos ficam tocando bola ali no meio. Se apresenta para o jogo Ocon. Aí o corte já foi feito pelo Marcos Paulo. E o Brasil vai trabalhar. Ronaldinho. Na primeira não deu. Perdeu a bola. Vem o Thiato. Domina, recua. A Austrália vai tentando chegar. Eles têm uma séria dificuldade para dominar. Botar a bola no chão e passar para o lado. Não é muito fácil para eles não. O que também não é muito de se estranhar. O futebol não está nem entre os 5 esportes mais populares na Austrália. O negócio deles é rugby, cricket, surf, golf e o futebol australiano. É um futebol meio no estilo do futebol americano. Agora a molecada lá. Aquela de 14 anos. Diz que a IS sim. É louca para o futebol. O que pode dar a entender que o futuro do futebol australiano pode ser um pouco mais brilhante do que o presente. Eles estão investindo muito no futebol, nos esportes, por causa das Olimpíadas do ano que vem. De repente pode pintar aí mais para frente uma boa geração do futebol da Austrália. O Brasil primeiro tempo está fazendo bem, né, Casagante? Fez 2 a 0. O Alex estava bem no jogo. Apareceu lá como centroavante. Está fazendo bem. A parte da seleção brasileira com 2 a 0. É, entendeu rapidamente a forma de jogar contra a equipe australiana. Não tem mais corpo a corpo, não tem mais choque. Tocam a bola, a dividida sempre perde. E o Alex realmente desequilibra. Agora, a inocência deles é... Vamos ver agora se eles vêm menos inocentes. Não vieram. Eles olham só a bola para marcar. Inclusive o Alex passou no meio de dois jogadores. Tranquilamente os dois olhavam o cruzamento do Denilson. Agora a Austrália tenta chegar na linha de fundo. O Atilson vai firme na marcação. Toma a bola e na sequência leva à falta do Zellett. O negócio é que eles não gostam de perder muito bola, não. Eles perdem a bola e dão um rapo. E esse defeito é gravíssimo, né? De olhar só a bola. Uma defesa que olha só a bola vai tomar vários gols. Principalmente jogando com uma equipe como o Brasil. Muita técnica, visão de jogo, movimentação. Eles perceberam. O Brasil já percebeu que a marcação deles é falha nesse ponto. Eles olham a bola, o jogador se movimenta e chega sempre frente para frente para o goleiro. Foi como saem os dois gols do Brasil. Princípio básico de quem está marcando, né? Marca o jogador e esquece a bola. A bola é de quem está ali, né? Na jogada. Vamos nos aproximando dos 43 minutos. 2 para o Brasil, 0 para a Austrália em Sidney. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Em Bratel, para chegar perto, faz um 21. O estádio, você está vendo ali a imagem ali atrás do gol das arquibancadas. O estádio recebe um grande público. Apesar da frustração do torcedor australiano que queria ver o Ronaldinho do Inter de Milão em campo. Ele precisou ir embora, mas de todo modo o futebol brasileiro sempre chamando a atenção. Porque tem gente aí de Copa do Mundo, como o Denilson. O Fábio Júnior joga no Roma. São jogadores do Ronaldinho. Está com fama também chegando já à Austrália. O Ronaldinho Gaúcho. São jogadores conhecidos do público. O Alex, por exemplo, joga no Palmeiras, que vai jogar com o Manchester do Bosnick. O Alex já saiu na frente do goleiro do Manchester. Os australianos ficam tocando bola aqui. No campo de ataque, mas ainda bem longe da área brasileira. Essa parece ser a melhor opção. O teatro, lateral. O Ala, que vai pela esquerda. Aí na hora do cruzamento ele não foi bem. Essa ele não acertou, mas as outras ele acabou conseguindo jogar para dentro da área. Nesse domingo, a partir das nove da manhã, tem o Esporte Espetacular. Entre as atrações do Esporte Espetacular, você vai ter também a final da Copa América de Futebol de Areia. Vai ser em Salvador, na Bahia. Brasil e Estados Unidos. Seleção americana de vez em quando resolve atazanar a vida do futebol de areia brasileiro. Como é que vai ser amanhã, neste domingo? A partir das nove da manhã, tem o Esporte Espetacular. Dois para o Brasil. Um de Álvaro, o outro de Alex. Zero para a Austrália. Daqui a pouco tem o Show do Intervalo. O Show do Intervalo vai mostrar a namorada do Ronaldinho Gaúcho. Vai falar também do vôlei brasileiro. As jogadoras do vôlei do Brasil venceram a Itália, agora há pouco, lá no Japão. Seleção principal empatou hoje, 0 a 0, lá na Espanha. Vamos falar das quartas de final do Campeonato Brasileiro, que vão começar amanhã. Aqui a Austrália tenta chegar. A presença foi boa ali do Atirson, mas sobrou um pé lá no Atirson. Ele levantou meio mancando. O Álvaro tira. Parece que está legal o Atirson. Mas a impressão, a primeira foi de uma dividida forte. Aí o Zelic. Jogado na direita. A Austrália sempre tentando chegar ao fundo para o cruzamento para a área. E o Brasil não está deixando a Austrália cruzar. Vai bem nesse aspecto da marcação. O Brasil chegou legal o Denilson, ajudando a defesa. As jogadas da Austrália é sempre previsível, né? Aquela coisa primária. Encosta. Um pega a bola, encosta para fazer uma tabela para ir para o fundo cruzar. Eles tentam sempre isso. Uma coisa bem óbvia que a seleção do Brasil conseguiu perceber rapidamente. E está neutralizando esse tipo de jogada. José Roberto Wright. Primeiro tempo está acabando. Como é que foi o Brett Pugel, o arco da partida? Sem grandes complicações, a partida não exigiu nada demais do arco. Ele começou correndo até demais. Depois entrou no ritmo de a partida está, de bola tocada. E a grande vantagem para ele é que a seleção brasileira não tem o estilo da seleção australiana. Ou seja, não joga no corpo. Começou a impor o seu toque de bola, obrigando a que os jogadores australianos jogassem na bola. E aí ficou fácil o seu trabalho. Rapita o Brett Hugo, encerra o primeiro tempo em Sidney. Dois para o Brasil, aí a festa da torcida brasileira com a premisa do Grêmio, ali para o Ronaldinho Gaúcho e tudo. Dois a zero para o Brasil. O show do intervalo vai entrando em campo. A gente vai mostrar para você muitas atrações. Um do Álvaro, o outro do Alex. O Brasil vencendo por dois a zero. Daqui a pouco a gente volta. Continue ligado. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Nós já temos novamente imagens ao vivo de Sidney na Austrália, o estádio Olímpico. E lá está o Renato Ribeiro, repórter da Globo. O clima está bom, né Renato? Dois a zero, Brasil. O clima está bom, o Kleber dois a zero para o Brasil. Estou aqui ao lado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, gostou desse primeiro tempo? Gostei, o time está marcando bem. Está tocando a bola com inteligência. E até com bastante experiência. A única coisa que está ruim é que eu tive o Dedé agora com o ligamento. Parece complicado lá. E o Alex tomou o cibelado do nariz. Está com o nariz torto. Eles estão chegando pesados e o Juiz está deixando o jogo seguir. Substituição agora para o segundo tempo? Vamos deixar passar um pouquinho mais de tempo. Na Austrália, uma substituição. Camisa 14 Maloney, no lugar do número 17, Moren. E o estádio Austrália está agora com mais ou menos 45 mil espectadores. Portões apiados. Muitos chegaram depois do início da partida. Entre eles, mil brasileiros, já que em Sidney há uma coluna de dois mil brasileiros. Cleber Machado. Ok, Renato Ribeiro. No momento em que o árbitro Brett Hugo autoriza o início do segundo tempo. Está valendo a segunda etapa. De dois para o Brasil. Zero para a seleção da Austrália. A seleção sub-23 do Brasil. Os jogadores que vão tentar levar o futebol brasileiro para as Olimpíadas de Sidney no ano que vem. E conquistar a medalha de ouro. O único título internacional que falta à seleção brasileira. Aí o Fábio Milica fazendo uma jogada corajosa ali na zaga do Brasil. Na hora do passe, acabou errando. O Muscat domina. O time da Austrália sobe. Vem um pouco ao ataque. Moza vai bem para o corte. O Brasil já fez uma alteração forçada. Como disse o Vanderlei Luciendurgo. Ele precisou colocar o Atisson, que está aí com a bola no lugar do Dedé. E o Dedé com suspeita de contusão nos ligamentos. E a Austrália mexe agora entrando o Maloney, número 14, no lugar do Mori, número 17. Vamos chegar ao primeiro minuto desta segunda etapa. O Xemburgo falou que o time dele chega muito e os juízes vão dar cartão. O Zé Roberto Wright. Olha, eu não vi nenhuma jogada. A lesão que ocasionou, obrigou o jogador brasileiro a sair. Foi realmente uma entrada dura. Uma entrada em que o jogador australiano o atropelou. Agora, os demais jogos, os demais jogados, melhor dizendo, os jogadores australianos não têm o dolo. Eles jogam duro, eles jogam pesado, mas eles objetivam a bola. E usam muito o corpo. Eu não vi deslealdade em momento nenhum dessa partida, a não ser o jogo duro dos australianos. É, e se rolou mesmo a cotovelada no nariz do Alex. Aí também é... Bom, pode até bater uma cotovela no cotovela, pode até bater no rosto sem querer, mas... Cotovelado é cotovelado, né? Vem a seleção brasileira com o Mozart. Leva o time para o campo de ataque, o Denilson se apresenta aqui pela esquerda, recebe o capitão da seleção brasileira. Luxemburgo pediu calma para ele, e ele inverteu o lance. Não teve tanta calma como queria o treinador, acabou errando o passe que a seleção da australiana vem de novo para o jogo. A presença aí do Atilson no meio da defesa brasileira. O Denilson tranquiliza tudo com o goleiro Silvio, e o Brasil vai tocando bola. Fábio Bilica. A seleção brasileira marcou primeiro com o Álvaro, que está aí com a jogada. Depois com o Alex, o Brasil vence por 2 a 0. Quarta-feira, às 7 da manhã, tem a segunda partida amistosa entre brasileiros e australianos. Desta vez, em Melbourne. O jogo está parado com o impedimento do Denilson. Briga aqui no meio do campo, o Marcos Paulo está chegando tentando antecipação. A Austrália consegue tocar a bola, o Teatro rola um pouco mais atrás, o Gellet arruma. De novo o Teatro, o Brasil aperta. O Teatro consegue levar a bola para a esquerda. Na hora da tabela deu uma engrossada ali na jogada. O Agostino, mas depois sofreu falta do Marcos Paulo. Engrossamos que na hora que veio a tabela, ele tentou até devolver e não conseguiu. A bola bateu e estava viva. Aí, na minha opinião, houve a falta inicial do Agostino. Que foi em cima do jogador brasileiro, empurrando. E aí, depois de equilibrado, evidentemente caiu o ato e meteu uma falta. Está sentindo um pouquinho aí o ombro esquerdo do Agostino. Ele vai para a área brasileira, enquanto a Austrália faz a bola rolar aqui pela direita. A Austrália recebe o Muscat. Tocou no meio o Malone, a bola devolvida. Vem para buscar o cruzamento, a seleção da Austrália. Saiu o Fábio Bilica na cobertura, bate na bola. Cede o escanteio. Nem escanteio, o Juiz está dando um tiro de meta. O Muscat está reclamando muito, vamos ver o lance aí de perto. É, tiro de meta. A bola bateu na coxa do jogador da Austrália. Não houve nada, né? Não, não houve nada. Tiro de meta, sem problemas. Agora, o que me preocupa, Cleber, é em função dessas declarações do Wanderlei, porque a impressão que eu tenho é que o Wanderlei não quer que a seleção brasileira seja tocada. E eu acho isso muito perigoso, porque nós vamos enfrentar uma eliminatória da Copa do Mundo extremamente difícil, com a arbitragem fragilizada, que a arbitragem da América do Sul não está boa. Então, isso me preocupa, porque o jogador começa a achar que tem um advogado para defender, que no caso é o nosso treinador competente do Wanderlei. Eu acho que isso tem que ter um segundo jogo, o de quarta-feira que será jogado em Melbourne, que serão os mesmos adversários, os mesmos jogadores em campo. Aí você vai ter o termômetro, se houve ou não, deslealdade nessa partida. Que, na minha opinião, não está acontecendo de momento nenhum. É, ele até nem chegou a falar em deslealdade, né? Reclamou dessa contusão do Dede, da tuvelada do Alex, dizendo que o time dele chega para valer e o juiz deixa um pouco. Aí tentou o drible. O Denilson perdeu a bola, também o lançamento australiano foi muito forte. Não tinha nenhuma chance o Agostino de fazer qualquer movimentação. E ele não mexe no time, Casagrande e Wanderlei. Vai deixar a moçada um pouco mais. Eu acho que ele está na fase mesmo de acertar o time que ele quer, né? Não é só de fazer experiência e botar todo mundo para jogar. É amistoso, mas é amistoso visando uma competição para valer. É isso, ele tem que começar a definir uma equipe. A equipe terminou bem, então eu acho que é justo que ele continue com a mesma equipe. Terminou o primeiro tempo dominando o jogo, tocando bem a bola, sabendo como joga o adversário. Então é bom manter essa equipe para ver como vai ser esse segundo tempo. Neste domingo começam as quartas de final do Campeonato Brasileiro. São as torcidas agora sonhando com o título de 1999. Está impedido o Fábio Júnior. Já antecipou um pouco o Fábio Júnior na marcação do Bandeira. Veja aí o lance, ó. Ele já estava adiantado. O Ronaldinho podia ter tentado ou sair dele com a bola, ou botar um pouco antes na frente para o Fábio. É, e principalmente pelo fato que o Ronaldinho está de frente para a jogada. Ele tem a sensação, tem a percepção de que o jogador adiantou-se um pouco. Dali, a jogada inteligente, talvez fosse, ele se jogar para ele e correr em direção à bola. Então não haveria irregularidade no lance. Mas neste domingo começam as quartas de final o sonho de ser campeão brasileiro. Nós temos quatro jogos. Tem São Paulo e Fonte Preta. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vitória e Vasco, Guarani e Corinthians. A partir das seis e meia da tarde, a Globo vai mostrar as emoções do Campeonato Brasileiro. Com destaque para Vitória e Vasco, Guarani e Corinthians. Vale a pena ficar ligado e acompanhar todos os detalhes do Campeonato Brasileiro. Em sua fase quartas de final, jogos eliminatórios. Vão sobrar desses oito, só quatro. Para ver quem fica com o título de 99. Vamos passando de sete minutos dessa segunda etapa na Austrália. O Brasil vence por 2 a 0. Vai tocando bola com o Alex, recua um pouco mais. Aí o Fábio bilica. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa. O time australiano dominando aqui na zaga com o Moore. Busca o lançamento para o campo de ataque. Ficou difícil para o domínio, para o toque do Agostino. O Brasil já chega dominando com o Atirson. Aí o Fábio bilica. E o Fábio bilica? Joga no Veneza da Itália. Saiu muito cedo. Pouca gente conhecia o Fábio bilica aqui no Brasil. Luxemburgo foi buscar lá no futebol italiano. Está gostando do zagueiro. Está certo que o ataque do adversário não é nada disso. Mas aquela presença ali dá para dar uma sentida no trabalho do bilica. Vamos ver esse chute só. Pronto. Se posiciona bem. Atecipa bem. Saiu bem para o jogo numa jogada no primeiro tempo. Quando o Brasil estava complicado ainda para criar a jogada. Ele saiu de trás e conseguiu fazer uma tabela com o Ronaldinho que sobrou. Com o Fábio Júnior que estourou para fora. Então eu estou gostando. É claro que não dá para tirar uma base numa marcação mesmo. Pegando jogadores de categoria. De boa técnica. Mas no posicionamento ele está indo muito bem. E ele toca essa bola. Vai se mandando para o campo de ataque. Gosta de dar uma saída para o ataque e aparecer como boa opção. Foi embora. Aí o Mozart recebe. Taca um pouco mais atrás. Alex rolou para o Mozart. Quase o Brasil perdeu a bola. Mas conseguiu arrumar. A Tilsson faz a abertura aqui na esquerda. Vem o Denilson. Já olhou para a área. Prepara o cruzamento. Ele buscava a presença do Fábio Júnior lá na área. Ainda tem a chance do rebote da seleção brasileira com o Alex. Marcos Paulo. Veja como está bem adiantado o meio campo do Brasil. Ronaldinho brigou por ela. Marcos Paulo. Bom passe para o Mancini. Ele domina. Vai tentar chegar ao fundo. Segurou. Agora rola apenas. Para a batida do Ronaldo. Ele estava marcado já na hora do chute. Ocon. Toca para Johnson. Esse é o Zellich. Eles têm um pouco de dificuldade na saída de jogo. Quando o Brasil adianta essa marcação, complica a vida australiana. Aí o trabalho do Muscat. Marcos Paulo chegava na jogada. E chegava com falta. Denilson. Marcos Paulo. Denilson. O Atilson não vai. Fica um pouco mais preso na marcação. O Denilson erra o passe. Jogou a bola nas costas do Muscat. Os australianos vão tentar mais uma vez articular um ataque. Quase sempre ou com o Johnson, número 7, ou com o Zellich. O número 8, são os homens que saem para o jogo. E o Marcos Paulo também está chegando bem. Marcou a falta o Brett Hugo. Que não deu nenhum cartão ainda no jogo. A reposição de bola para a seleção brasileira. O Brasil que tem no banco de reservas. O Alexandre, que é goleiro da Ponte Preta. O Michel, lateral do Santos. O Janta, bem-zagueiro do Santos. O Milton Duó, que é o outro zagueiro do Paraná. O Adriano, do Atlético Paranaense. O Lincoln, do Atlético Mineiro. O Varley, que era do São Paulo e está jogando na Itália, na Udinese. E o Renato, goleiro do Corinthians. São esses os jogadores que o Xambuco tem à disposição. Estava também no banco o Atilson, que entrou no lugar do Dedê ainda no primeiro tempo. Com menos de 15 minutos, porque se machucou o lateral Dedê. Olha o Brasil chegando. A presença do Moore. O Ocon sai com personalidade agora no lance. Limpou, tocou. Eles buscam sempre o trabalho ali no meio do Agostino. Mas ele tem dificuldade para dominar a bola, virar e partir para cima da zaga do Brasil. A seleção brasileira joga de novo quarta-feira com a Austrália, às sete da manhã. Vai fazer mais dois amistosos ainda este ano. São as atenções todas voltadas para a garotada sub-23. O objetivo brasileiro, a medalha de ouro na Olimpíada de Sidney, no futebol. O Brasil nunca conquistou uma medalha de ouro. Vai buscar a primeira. Já foi medalha de prata duas vezes. Mas nada de ouro. Aí a presença do Álvaro na cobertura da defesa. Enquanto o Álvaro fazia o corte, o Atilson tomava uma falta. Ele que ia também em direção à bola. Vai para a cobrança de falta o Silvio. A bola está sobrando aqui na zaga com o Mua. Outra pegada do Fábio Júnior dessa vez. E agora o jogo está entrando num momento perigoso. Está na hora do Álvaro começar a usar os cartões. Essa entrada do Fábio Júnior, por exemplo, intencional na perna do jogador adversário, como aconteceu anteriormente em uma jogada intencional em cima do Atilson. As duas jogadas mereciam os cartões amarelos que não foram aplicados. Então o Álvaro não pode contemporizar. Mas é o estilo e a escola da arbitragem na Oceania, que é uma escola europeia, principalmente baseada na escola inglesa. Dá a impressão que os brasileiros sentiram que os australianos chegam pesados e estão dando troco. Mas se a arbitragem deles não for assim, não acaba nenhum jogo. Não tem dúvida, o negócio vai por aí. E a vantagem do primeiro tempo, por exemplo, vai Kleber. Olha a chegada boa do Alex. Grande enfiada de bola para o Fábio Júnior. A posição é boa, saiu o goleiro. Ele bateu em cima do Bosnick. Fábio Júnior ainda brigou. Agora no rebote, Bosnick faz uma grande defesa. Duas vezes aparece bem o goleiro Bosnick. Moçada do Banco Brasileiro, aplaude a jogada. A grande defesa, mesmo, foi no chute do Alex. E aliás, deixou o Fábio Júnior de presente para fazer o gol. E tinha um Ronaldinho ali no meio. O Fábio Júnior acabou dando a chance para o goleiro na primeira jogada. Mas nessa pancada do Alex, o goleiro foi bem. Vem a câmara, se descantei. E o Fábio Milica cabeçou e a bola foi para fora. A informação que chega lá dos Estados Unidos. Lutaram hoje pela unificação do título mundial dos pesos pesados. O Lennox Lewis, que é campeão pelo Conselho Mundial. E o Evander Holyfield, campeão pela Associação Mundial e pela Federação Internacional de Boxe. Há algum tempo teve aquela luta que foi uma decisão controvertida. Os juízes deram um empate. Você está aí vendo de novo a bela defesa do Bosnick. Os juízes deram um empate quando todo mundo achou que o Lennox Lewis foi melhor que o Evander Holyfield. Hoje, outra vez, a decisão foi por pontos e mais uma vez foi contestada. Os três juízes deram a vitória para a Lennox Lewis. O inglês venceu por pontos em decisão unânime. Olha o Brasil chegando. Olha o Alex. De novo o Bosnick. Que aperitivo do duelo entre Palmeiras e Manchester, hein? O jogo de Tóquio. O Alex do Palmeiras e o Bosnick do Manchester. Então só para completar, os três juízes deram decisão unânime. A vitória para a Lennox Lewis. E o público protestou muito. Não gostou da decisão. Mas Lennox Lewis é o novo campeão. das três principais entidades do boxe. Ele é o campeão dos pesos pesados. Olha aí a chegada da Austrália. Se complicou um pouco com a bola. Cruzamento. Que gol perde a seleção australiana. Que chance de gol perde a Austrália com o camisa número 10. O Córica. Já no primeiro lance. O Agostino se enrolou um pouquinho ali com a bola. O Malone chegou. Conseguiu o cruzamento. Nessa jogada. Olha como ele pega. É aquela bola que pega. Não pega nem em cheio nem de nada. Não pegou no tornozelo externo. Não sei onde ela foi. Ô Kleber. Não é só juiz de futebol que não agrada não. Juiz de boxe também, né? A vida é dura, Rafa. Não é brincadeira não. Só que lá eles estão sentadinhos. Pode olhar com calma. O outro no campo está correndo. Tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Vem a jogada da Austrália. Está começando a crescer no jogo da Austrália. Pelo menos tentando chegar um pouco mais ao gol brasileiro. Continua 2 a 0 para a seleção do Brasil. Aí o Mozart dominando. Tocando a bola no Matilson. O Denilson se manda aqui pela esquerda. O Matilson prefere levar pelo meio. Até que viu que o caminho estava muito congestionado. Então toca um pouco mais atrás. Para o Álvaro trabalhar com o Mozart. Denilson. Bom, o toque de primeira. O Marcos Paula aqui não conseguiu a devolução correta. O trabalho do Muscat. O lançamento vem do Johnson. Tentando lá o Maloney fazer a jogada. Os dois atacantes da Austrália. O Agostinho e o Maloney. Acabou não levando quase nunca vantagem sobre os zagueiros do Brasil. Aí o Alex dividiu duas vezes. Uma com o Lula e outra com o Zelic. E aí erra o passe o Ronaldinho. Nós chegamos a 17 minutos dessa segunda etapa. Tentou evitar a saída o... A Tirso. Não deu pra ele. O toque do Mozart aqui não foi muito bom. E aí vem o arremesso australiano. Muscat. Taca no meio. A falta aconteceu em cima do Johnson. Marcos Paulo também não tá perdendo viagem não. A abertura lá na esquerda. Pra tentativa do Teatro. Faz o cruzamento. O rebote do Muscat. Bateu de pé esquerdo. Chuta à direita do goleiro Silvio no Brasil. O Muscat tá chegando definitivamente ao ataque. Tá jogando bem agora como um lateral. O cruzamento foi feito pelo Teatro. A seleção da Austrana tá chegando um pouquinho mais, hein, Casagrande? É, e é normal, né? Tá perdendo por 2 a 0. Tá tentando mudar o resultado. O Brasil tá errando muitos passos. E por isso a Austrana tá conseguindo chegar mais próximo. E até finalizar na frente do goleiro. E o Brasil vai mudar. Tá aí entrando o Ronaldinho. Perdão. Entrando o Varley e saindo o Ronaldinho. Saíram os dois atacantes. Saiu o Ronaldinho, número 7. E entrou aí o camisa número 17 do Brasil. Que é o Adriano. E saiu também o Fábio Júnior com a 9. E entrou com a número 19. O Varley. As duas alterações promovidas pelo técnico Wanderlei Luxemburgo. Sai Ronaldinho. Entra Adriano com a camisa número 17. E a outra alteração. A saída do Fábio Júnior com a camisa número 9. E a entrada do número 19 do Brasil. O Varley. Tá uma agitada no meio, no ataque, né? Se o time tava, tá sofrendo uma pressão. Agora tem dois atacantes novos pra preocupar os zagueiros australianos. É certíssimo. O Ronaldinho não estava bem na partida. E o Adriano é um bom jogador. Tá fazendo um belo campeonato brasileiro. Já demonstrou isso até na partida contra os Estados Unidos. Né? Jogando pela seleção pré-olímpica. E o Varley é uma característica diferente. Ele se movimenta mais do que o Fábio Júnior. Então vai dar uma correria maior. E agora dá o cartão amarelo ali pro teatro. O árbitro. Os jogadores do Brasil chegaram com a bondura no teatro. E o juiz chama pra dar uma conversada. Vamos ter calma, né? É, ele tá colocando ali a entrada do teatro. Ele vai dar com o pé esquerdo. Uma falta agressiva. O árbitro já havia pitado. Ele aí chuta a bola pra longe. Foi lá, contemporizou. Deve ver a mesma cidade. De repente a mãe tá pitando um jogo do time do teatro. Aí no campeonato australiano. E o árbitro pro primeiro cartão amarelo. É, agora nesse tempo. O Hugo Brett. Aí o camisa número 15 da Austrália. Que recebeu o cartão amarelo. Ele que é jogador. Que atua no futebol inglês. No Manchester City da Inglaterra. Lá vem o Brasil. Mancini. Tocou. Tentou o Adriano. A devolução pro Mancini. No meio do caminho pintou o corte. E tá aí o teatro com a bola. Ocon. Toca aqui na direita para a Moore. Sai a jogada australiana com o Johnson. O Muscat já se mandou pela direita. Recebeu. Tá com bom espaço. Botou na frente. O Atirson. Tocou na bola. E a Austrália tem um escampeio aqui pela ponta direita. Vitória e Vasco. Guarani e Corinthians. Os jogos a partir das seis e meia deste domingo. Na abertura da fase quartas de final. Fase eliminatória. Agora do campeonato brasileiro. A cabeçada vem sem força. O goleiro Silvio não tem nenhuma dificuldade para fazer a defesa. Olha a reposição do Silvio. Que beleza de reposição. Varley de calcanhar para o Adriano. Entrando os dois. O Alex de calcanhar para o Adriano. Toca aqui na esquerda para o Denilson. O Varley está lá dentro da área. O Denilson. Acaba errando o cruzamento. O Denilson. O que está achando o Denilson, Casagrande? Denilson ficou bastante tempo fora da seleção. Foi lá para o Betis. Está ainda buscando o seu melhor espaço lá no Betis. Aí traz de volta ao Luxemburgo o Denilson para a seleção. E dá a ele a praçadeira de capitão. Está fazendo uma boa partida. Lógico que o Denilson joga muito mais do que isso. Ele tem criatividade. Dribble. Vai mais para cima. Com mais confiança ele vai para cima do adversário. Mas não está fazendo uma má partida não. Está jogando bem. Está chegando agora de volta à seleção. Talvez um pouco preocupado. Não sabendo por que ficou fora. Então quer conquistar o espaço novamente. Mas é um grande jogador. E com certeza mais alguns jogos ele vai fazer parte definitiva desse grupo. Aí tipo de jogador importantíssimo para estar nas olimpíadas. Um cara com experiência de Copa do Mundo. Que decide um jogo num lance individual. Aí essa chegada aí do Mozer. O juiz deu a falta. O time da Austrália vai tocando bola. O estádio com quase 50 mil pessoas assistindo a partida entre Brasil e Austrália. O torcedor australiano foi para ver o Brasil e agora está vendo o seu time chegar. Vem o Teatro. Outro lance perigoso. Ele bateu para o gol. Fábio Bilica no meio do caminho faz o desvio. Não deixa a bola chegar até o gol do Silvio. Tem mais um escanteio à seleção da Austrália. E até bom para você sentir qual é a dessa defesa do Brasil nesse momento em que os australianos pressionam um pouco o Brasil. Jogando em casa. Perdendo por 2 a 0. A Austrália vai para o ataque. Corica bate o escanteio. O desvio foi feito. O rebote é australiano de novo. Mais um cruzamento do Corica. Sobe bem a Tirso. Põe a bola no chão à Austrália. Aí o domínio do Malone. Sai bem do gol. O Silvio. E a seleção brasileira vai tentar se articular agora. O Alex. Está um pouco mais solto com a entrada do Adriano. Parece que o Alex vai jogar um pouco mais perto ali do Varley. Mais uma pegada do Muscat em cima do Atilson. Justo para cima dele de um jeito que ia dar o cartão amarelo. A televisão australiana acabou não mostrando. Aqui isso até foi esperto. Deu uma saída. Mas o jeito que ele veio é para tomar o cartão amarelo sim. É uma entrada que recebeu o cartão amarelo. E tomou o Alex. É. Eu não tenho como passar essa informação. Agora a realidade é que os jogadores do Brasil, nesse mundo tempo, entraram muito mais no jogo dos australianos, procurando uma jogada de corpo, uma jogada mais forte. Eu acho que até por isso, de repente, quem sabe que a gente não pode falar, a seleção australiana cresceu. A seleção australiana teve uma boa participação nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Nas Olimpíadas em 92, a Austrália ficou com a quarta posição. Não ganhou a medalha, mas conquistou. Em Barcelona, nas Olimpíadas, o resultado mais expressivo da história do futebol da Austrália. A quarta posição numa Olimpíada. Eles que também vão brigar para estar nos Jogos de Sidney no ano que vem. Vão brigar não. Eles vão estar porque eles são o país sede. Vão brigar para conquistar um bom resultado nos Jogos Olímpicos de Sidney no ano que vem. Aí a chegada pela esquerda. De novo se apresentou para receber o teatro. Fica o Córica lá para o cruzamento. Vem a bola para a área. Saiu do gol, mas não dava para ir na bola o Silvio. O rebote é de Johnson. Tentou a tabela com o Agostino, mas não deu. Meio contra-ataque do Brasil, bota a bola na frente. Olha o Álvaro onde aparece de centroavante. Foi meio tropeçando, reclamando de pênalti. Eu tive mais a impressão de que ele se desequilibrou. Mas ele estava reclamando de que teria sido desequilibrado pelo adversário. Vamos ver, ó. Ele vem. E aí, Wright? É um lance que fora da área, o jogador deu uma puxadinha. Ele aí, nessa, começou a desequilibrar. Ele passou aí pelo lado direito do jogador brasileiro. Tomou a frente, tomou a lateral. E não houve, na minha intenção, na minha opinião, a intenção de derrubar. Vem o Brasil chegando bem. Olha o Alex botando a bola na frente. Não deu para chutar. Os brasileiros reclamam muito que os australianos, quando correm nesse tipo de bola, quando eles vão juntos numa jogada de velocidade, que eles correm puxando, segurando, desequilibrando com o braço. Olha o tiro a gol do Marcos Paulo. O rebote aconteceu. Isso dá a impressão mesmo, que eles correm sempre dando uma deslocadinha. Nem sei se isso é privilégio só de australiano, né? Exatamente o que eu ia falar depois, Cleber. Vem chegando a seleção brasileira para mais um ataque. O cruzamento para a área. Diga, Wright. Isso não é privilégio australiano, não. Isso é privilégio do jogador brasileiro também. É o que se usa muito mais o braço aqui no Brasil. Normalmente, porque eu tenho visto até essa seleção brasileira aí. Usar. E o de área, então, é um agarra-agarra total e absoluto. Vem para a cobrança. Diz que eu tenho a seleção brasileira lá pela direita do ataque. O Alex vem para a cobrança. Ele bate de pé esquerdo. Pode vir uma bola fechada contra o goleiro. Vem. E o Bosque faz a defesa. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Poupe no Itaú. Que o Itaú poupa você. Vamos nos aproximando de 27 minutos da segunda etapa. A Globo mostrando ao vivo para você. Direto de Sydney, na Austrália. Brasil e Austrália amistoso da seleção sub-23 do Brasil. Contra o time principal da Austrália. O Brasil é vencendo por 2 a 0. O Álvaro e Alex, no primeiro tempo, marcaram os gols brasileiros. Aqui no Brasil são agora 3h43 da madrugada de domingo. A Austrália está com 13 horas à frente. A Sydney está 3 horas à frente. Lá são 4h43 da tarde. E aí o lançamento para a área do Brasil. O corte foi feito pelo Álvaro. E agora o juiz pega uma falta do Mozart. Que deu um cutucão ali por trás. No Torica. O juiz marcou a falta. Aí o jogador do Curitiba. É uma falta perigosa. Ele deu mesmo. Quando o jogador botou a bola para frente. Você nem se ia dar em alguma coisa a jogada do Corica. Porque já vinha cobertura brasileira. Mas a falta aconteceu. E agora é perigo para o gol do Silvio. O goleiro brasileiro armou a sua barreira. E a barreira um pouco mais ali para a esquerda. A barreira do Brasil não está muito. Está meio se mexendo demais. Tem o Austrália ali atrapalhando a vida. Fica um empurra para lá. Empurra para cá. Mancini deu uma dura. Mancini deu uma dura no Musca. O Zélite está ali perto da bola para a cobrança. Ele e o Thiato. Partiu o Zélite. Bateu de pé direito. A bola bateu na barreira. Ainda fica dentro da área do Brasil. Toca na trave do Silvio. Passa pelo momento mais perigoso. A defesa brasileira. A bola bateu no Mancini. E ficou abrigada. E foi o Fábio Bilica quem tocou essa bola para a trave do Brasil. Vem de novo a Austrália. Malone tentou o passe aqui na direita. Fez a jogada com o Musca. Ele vai para o cruzamento. Cortou o Álvaro. Que é encardido esse número do Nunes da Austrália. Está sempre batendo o gol. Está sempre discutindo. Álvaro cedeu o escanteio. O Mancini pede para a moçada ficar toda esperta. O que que fez o Johnson, rapaz? Não pode. Ele deu uma cabeçada no Marcos Paulo. Foi todo o tumulto da barreira. Vamos ver essa cobrança de escanteio do Corica. Vem a bola para a área. Saiu do gol o Silvio. Passou por ele. Fica perigosamente para o time australiano. Está sem goleiro o Brasil. Mas eles erram o algo. Agostino não consegue concluir. Uma saída que não foi boa do goleiro Silvio. Mas o Brasil escapa. Tem mais um escanteio para a Austrália. Vem de novo o cruzamento. Arrestou e mandou para longe o Musquieta. Agora aquele lance, Roberto. Tem a coisa da barreira. O jogador adversário vem para a barreira. O zagueiro empurra mesmo. Se o juiz visse aquela cabeçada, era para expulsar o Johnson. Não tem dúvida. A intenção do Johnson foi efetivamente de acertar o Marcos Paulo. Uma jogada desleal. Agora, o jogador adversário pode ficar a menos de 19 metros e 50 da distância da bola. E junto na barreira? E pode ficar à frente da barreira. Mas do lado assim, não? Evidentemente, se for para o lado externo. Ele não pode se infiltrar. Não pode ficar no meio da barreira. Para o lado externo. Isso acontece. E é uma tática que usam as equipes europeias de uma maneira geral. Quando há esse tipo de cobrança, eles se colocam à frente da barreira. Agora, eu acho que o que está faltando nessa seleção brasileira, sub-vindos, que vai chegar a Olimpíada, se tudo correr bem, o que acontece é o seguinte. Eles precisam de um pouco mais de instrução para não entrarem na pilha do adversário. Porque no momento que o Brasil jogou só a bola no primeiro tempo, não revidando as entradas dos australianos, que não foram desleais, mas foram entradas duras, nós dominamos. Agora, queremos começar a mandar pontapé, empurrar e fazer acontecer, a qualidade cai. A Austrália aqui mexeu. Entrou o Babbit, número 19. Eu acho que saiu o número 11 da Austrália. Vamos ver a chegada do Brasil. É, o Babbit, número 19, entrou no lugar do número 11, o Agostino. O atacante Babbit, número 19, entrou no lugar do Agostino, o número 11. Alteração promovida pelo técnico, o Farina. Essa alteração lá no ataque. O ataque agora fica com o Babbit e o Maloney. E agora o goleiro Bosnick vai deixando o campo para a entrada do Calak, número 18. Muda o goleiro, o Farina, sai o goleiro titular do Manchester da Inglaterra, para substituir do Schmeichel, lá no Manchester, ele deixa o gol agora para o Calak entrar no gol da Austrália. Mais uma alteração, portanto, feita pelo técnico Frank Farina. Trinta e dois minutos e meio, dois para o Brasil, zero para a Austrália em Sydney. Foi lá em cima o Fábio Vilica, e a bola vai ficar de graça para a Austrália. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma, refresca até pensamento. A Austrália vem chegando, o Atilson tira. Aí jogou bem o Mancini em cima do Teatro, domina o Varley. É o Brasil tentando dar uma chegada mais forte contra o gol australiano. No segundo tempo, foi uma grande oportunidade do Brasil naquela chegada do Fábio Júnior, e depois o chute do Alex, duas delas defesas do goleiro Bosnick. E agora a falta do Johnson, em cima do Marcos Paulo. Os dois estão de birra. É sempre o Johnson, né? Ele parece que está querendo jogar o futebol australiano, que vale esse agarrão. Casa Grande, outra coisa que é importante a gente sentir, independentemente da força ou não do ataque da Austrália, o fato é que o time da casa, com o apoio da torcida, está indo para cima. Como é que está se comportando a garotada brasileira? Está bem na pressão? Está bem. Eu estou gostando muito da zaga do Fábio Bilica e do Álvaro. Eu acho que estão jogando bem, saem bem para o jogo, antecipa bem a jogada. Na jogada aérea também, eles estão sabendo se posicionar. Ajuda na marcação, ajuda também a sair para o jogo. Eu estou gostando da zaga do Brasil e gosto do goleiro também, apesar de ele ter saído mal nesse último cruzamento, mas é um bom goleiro. O goleiro do São Caetano, o time que está fazendo uma bela campanha na Série B do campeonato. Foi líder absoluto da primeira fase, ganhou do Santa Cruz. Hoje tinha perdido o jogo lá em Recife, hoje ganhou do Santa Cruz. Na partida de volta, 4x3 foi o jogo lá. Foi 1x0, aqui 4x3. Eles vão ter mais uma partida, porque é o sistema parecido com o sistema das quartas de final do campeonato da Série A. E o Atilson foi dar uma encalcanhar ali e errou. O time do Silvio levou um susto hoje. Estava 4x0 para o São Caetano e o Santa Cruz encostou. O Santa Cruz fez 1x0, o São Caetano virou 4x1, depois o Santa Cruz encostou no 4x3. O São Caetano tem a vantagem de fazer o último jogo em casa. Isso tudo é a Série B do campeonato, amanhã tem a Série A, amanhã tem Corinthians e Guarani em Campinas, amanhã tem Vasco e Vitória em Salvador. Vale a pena ficar ligado a partir das seis e meia da tarde, a Globo mostra tudo. E agora tem mais uma alteração no Brasil, a saída do Alex, o camisa número 10 do Brasil, e a entrada do Lincoln, jogador do Atlético Mineiro. Também foi titular durante praticamente toda a campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Está aí o Lincoln entrando no lugar do Alex. São jogadores muito diferentes, Casagrande, ou tem mais ou menos o mesmo toque, o mesmo estilo? Não, tem o mesmo estilo. O Lincoln também é um jogador de criatividade, finaliza bem, cria muito bem as jogadas. Eu acho que o Wanderlei tem escolhido muito bem os jogadores para esse tipo de função. Tem, né? Tem jogadores de sobra com essa idade para jogar nessa posição. E aí o Brasil vai chegando para o campo de ataque, já tentando a primeira participação o Lincoln. Vem o Denilson jogando aqui pela esquerda com o Atirson. De trás se aproxima o Moza. Adriano. De novo com o Moza. Dois rivais do futebol paranaense. Um do Atlético, outro do Curitiba. E o Wanderlei Luxemburgo. Participando bastante do jogo, continua orientando a moçada aqui fora. Tudo muito importante. É impensado mesmo o Wanderlei ir para a Austrália, dirigir o time. Acho que vale a pena você investir nessa garotada, que vai, afinal de contas, tentar trazer um título inédito para o futebol do Brasil. Denilson. Sai um pouco da área o Varley, toca atrás para o Marcos Paulo. O futebol foi bem feito pela defesa australiana, agora o pé alto do Moza na falta. Aliás, o time do Brasil tem praticamente todos os jogadores titulares dos seus clubes. O Marcos Paulo, que nem sempre é titular no Cruzeiro, de vez em quando fica no banco. E o Fábio Júnior, no Roma. Os outros jogadores todos são titulares dos seus times. É uma equipe rodada, experiente, apesar de jovem. O negócio é pegar mesmo todo o clima de seleção brasileira, a experiência de jogar com a camisa do Brasil, a tática e a maneira de trabalhar do Luxemburgo. Isso tudo com o tempo eles vão pegar. E tem gente aí que pode até vir para a seleção principal, mas dia menos dia. Vem para a jogada da seleção. Na Austrália, tentando o lance lá na esquerda. E o Brasil busca o contra-ataque. Vai na dividida, o Varley ganhou bem a jogada, tocou lá na direita para o Lincoln, vem o cruzamento pelo chão. A presença no corte da zaga australiana. E nessa de jogador titular dos seus clubes, na reserva do Brasil, também. Não tem o Renato, goleiro, não é titular no Corinthians. O Jean, nem sempre é titular no time do Santos. Mas o Michel, o Milton Duol, o Adriano, o Lincoln, o Varley, são jogadores que também são titulares dos seus clubes. É uma seleção bem forte, hein? Aí dá para torcer legal pela seleção brasileira. Vai para o jogo, o Matilson. Vem com ele na dividida, o Babic. O arremesso lateral pertence ao Brasil. 38 minutos e meio. A seleção brasileira vence por 2 a 0. O Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Quase 39 minutos. Está vendo ali a imagem do Luxemburgo aqui na beira do campo, conversando, falando alguma coisa ali para o Denilson, o capitão brasileiro. E a reposição de bola fica aí para o camisa 13, o Emerton. Emerton entrou na seleção da Austrália. Agora há pouco ele entrou no lugar do camisa número 4, o Ocon. Esse 14 aí, o Emerton, que entrou no time australiano. Fez 4 alterações já na Austrália. E o Brasil fez 3 alterações. Fez 1, 2, 3, 4 alterações no Brasil. Sendo que uma delas forçada. Está impedido o ataque brasileiro com o Lincoln. Zellitt. Faz a abertura lá na esquerda. Vem o Teatro. Tocando bola, Malone e Babic. O time da Austrália fica mais com a bola nesse segundo tempo. Mas levou duas ou três vezes perigo real ao goleiro Silvio da seleção brasileira. Quarta-feira as duas seleções voltam a se enfrentar. Sete da manhã no horário brasileiro. No horário de Brasília. O jogo vai ser em Melbourne. Bola aqui no meio para o Zellitt, que é o grande organizador do time da Austrália. Lá vem bola para a área. Vinha. Ela bateu no Lincoln no meio do caminho. O Brasil não dá espaço. Quando aperta a marcação, toma. E aí busca o contra-ataque. Vem o Varley. Tocou lá na direita. Dispara o Brasil com o Adriano. O cruzamento foi muito forte do Adriano. E aí chegava na cobertura o Moore. Toca na bola. Joga para fora. O Brasil tem um escanteio para cobrar. Vai buscando o terceiro gol à seleção brasileira. Vai conquistando uma boa vitória. A seleção sub-23 por 2 a 0. Busca mais uma. A arrancada foi boa. Todo mundo chegava tentando concluir. O Moore tocou para fora. Fica aí o Adriano na expectativa do cruzamento. A Thirson prepara para mandar a bola para dentro da área. Já chegava forte a marcação. O rebote é do Mozart. O Varley tentou ajeitar para o Mozart. Não deu. A sobra de bola é do Teatro lá na esquerda. Na seleção da Austrália. O Mancini vai atrás dele. O Teatro quase se enrolou sozinho. Conseguiu ainda arrumar a bola. E tocar um pouco mais atrás. Esse é o zagueiro Moore. Tem que buscar o Johnson. A intenção foi boa. A visão de jogo foi boa. A presença do Atilson melhor ainda. Vem para a volta a seleção brasileira. Protege aqui o Mozart. E o arremesso lateral é para o Brasil. O Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Em Bratel. Para chegar perto. Faz um 21. Temos 42 minutos e meio. Desta segunda etapa. Está aí o Fábio Bilica dominando. O Brasil vai vencendo por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo Álvaro. O segundo pelo Alex. Os dois gols no primeiro tempo. Agora o lançamento. Pode pintar o terceiro. Dominou o Varley. Bem o goleiro. Cala. Grandalhão. Saiu. Diminuiu o ângulo. O Varley tentou. Jogar a bola por cima do goleiro. Não deu certo. Mas bom lançamento. Que pegou o Varley ali nas costas da defesa. Os lançamentos. Sempre deixando a seleção brasileira em boa situação. No ataque. Passamos de 43. Vem a Austrália. Cruzamento do Muscat. Eles trombam. A bola volta. Vai ficar de graça com o goleiro. O importante agora é a gente saber qual é a análise do Vanderlei em Luxemburgo. Está aí o técnico do Brasil. Ele foi para a Austrália. Gostou do que viu. Renato Ribeiro. Estou bem com o Eber Machado. Estamos aqui próximo ao Vanderlei em Luxemburgo. Já fez várias substituições. Vocês esperam observar menos vários jogadores. Nesses dois amistosos. Não é, Valdir? É. Estou fazendo a distribuição. Analisando os jogadores. Nós estamos montando a equipe para a Olímpica. E gostei dos jogadores. Porque jogaram com uma equipe que pega pesado. E mostraram experiência. Porque mostravam a sua experiência. São jogos mais experientes. É o início do trabalho aí. Estão no projeto de medalha de ouro. Certamente um momento especial em jogar no estádio. Onde vão acontecer a cerimônia de abertura e a final do futebol. Isso aí vai prevalecer muito para a França. Que já desenvolve aqui. Vai prevalecer muito. Porque dá a preparação psicológica, emocional. É. Da equipe que vai trabalhar. Visando voltar aqui em setembro. Obrigado, Vanderlei. Agora uma confusão aqui. O torcedor brasileiro invadiu o campo. Você está sendo preso nesse momento aqui. Kleber Machado. Enquanto o Vanderlei Luxemburgo falava. Você via toda a movimentação. Os seguranças entraram rapidamente dentro do campo. Para pegar o mais do que empolgado. Torcedor que resolveu ir. Falar de perto com os jogadores. Até lá na Austrália. Tanta coisa boa para a gente exportar. Vamos exportar logo isso. Bom, Casa Grande. A palavra do Vanderlei Luxemburgo. Estou falando exatamente desse projeto medalha de ouro. Que começa bem com esses dois a zero. É um time que pelo jeito vai dar boas esperanças, hein? Eu gostei. Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi melhor. Mas eu acho que a equipe jogou muito bem. Eu gostaria até de destacar quatro jogadores. O Fábio Bilic e o Álvaro. Eu achei que a dupla de zaga é boa. Jogou muito bem. Dá confiança e sai bem para o jogo. O Alex, criativo. Muito bom jogador. Daquilo que nós já conhecemos. E o destaque maior, na minha opinião, é o Mozart. Marca bem. Divide. Sabe jogar. Sai para o jogo. Não me surpreendeu. Mas não sabia que ele jogava tão bem assim. E o árbitro, Brett Hugo, Zé Roberto Wright. O Vanderlei falou muito sobre o time deles pegar pesado. O Brasil no segundo tempo deu uma ou outra dividida. Mas o árbitro acabou conduzindo bem as coisas. É de uma maneira geral, sim. É um árbitro de 29 anos. O futebol australiano, como tem a tradição de um futebol internacional forte. É um árbitro que pode aprender. Ele pode ter com mais rodagem em campo. Ele pode ter ainda uma grande carreira internacional, quem sabe. O árbitro australiano mais famoso para nós foi aquele Bumbridge. Que captou o Brasil e a Espanha na Copa do Mundo. Aquela cérebro em bola que bateu e a bola não saiu. A bola entrou. Casagrande, inclusive, fazia parte daquele disciplina. Agradeceu muito a esse árbitro australiano. Mas, sem dúvida nenhuma, é um árbitro que tem qualidade. Não podemos sacrificá-lo. Mas é um árbitro que pode render alguma coisa para frente. Aquele jogo foi um chute do Michel, né? A bola bateu dentro do gol do Carlos. O Juzão segue o jogo. O Brasil venceu com 1 a 0 o gol do Sócrates. Vamos que vamos. Nós vamos passando dos 46 minutos e 25 segundos nesse instante. Vai terminar o jogo na Austrália. A seleção brasileira Sub-23 começa bem. Tem o projeto medalha de ouro vencendo por 2 a 0 a seleção da Austrália. Tem mais um jogo na quarta-feira lá em Melbourne. Os jogadores vão pegando aí o pique de jogar com a camisa da seleção. Aprendendo as táticas técnicas e os desejos do Wanderlei Luxemburgo. E vai dar para torcer muito bem por essa seleção. Parece ser um time bem montado. Tem tudo para chegar nas Olimpíadas e brigar realmente pela medalha. Vai ficar a expectativa e a torcida de todos acompanhando o trabalho do Wanderlei e da seleção brasileira. Que vai tocando bola nesse final de jogo. O Hépto já vai indo para o meio campo. Daqui a pouco ele vai encerrar a partida. O primeiro gol brasileiro foi marcado pelo Álvaro. O segundo pelo Alex. Os dois gols no primeiro tempo. No segundo a Austrália saiu um pouco mais para o jogo. A defesa brasileira se comportou bem. Sobem evitar os ataques australianos. A superioridade do futebol brasileiro em relação ao futebol da Austrália. Não precisa nem falar o quanto é grande. Vem o cruzamento para a área. O corte foi feito pelo Álvaro. Ainda volta a chance para a Austrália. No rebote a seleção brasileira domina com o Denilson. Sai para o jogo o Lincoln. A Austrália ainda insiste tentando fazer pelo menos um gol na seleção brasileira. Foi para a jogada e não conseguiu muito resultado o Babich. Aí o toque de calcanhado. O Babich foi de presente para o Brasil e para o Denilson. Ele vai para a jogada individual. Foi falta em cima dele. 48 minutos. A falta foi do Johnson. Denilson vai se levantando. O Johnson, pelo jeito, vai tomar um cartãozinho amarelo no final do jogo. Aí o juiz pelo menos botou a mão no bolso. Só para o Johnson. Larga a mão de fazer falta uma atrás da outra. Eu havia alertado durante a permissão. Sempre ele. Sempre ele. Sempre ele. Toda hora, sem dúvida nenhuma. E a entrada dura por trás. Desleal, na minha opinião. 48 minutos e 35 segundos. Mais de 3 minutos e meio, além do tempo regulamentar. Atirson. Toca a bola na frente. Denilson evitou a saída. Chegou o Lincoln na bola antes dele. O Muscat. Aí o toque atrás. Para o Moore. Moore levou a falta. E claramente depois da falta ele jogou a perna para ver se pegava uma sobra do Lincoln ali. Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro. Vai para a cobrança de falta da seleção brasileira. Aí o Brasil também fica tocando bola, só esperando o juiz optar o final do jogo. Parece que está todo mundo afim já do final do jogo, menos o juiz. Aí o goleiro Silvio. Dominou a Tirson. Vem para a jogada, toca. O Denilson quis fazer uma jogada de efeito ali em cima do Everton. Não deu certo. Mas o Brasil recupera. E agora sim. O árbitro termina a partida em Sidney, no Estádio Olímpico, onde teremos a abertura, o encerramento, a final do futebol, nos Jogos Olímpicos. Brasil 2. O primeiro do Álvaro, o segundo do Alex, que você está vendo aí, a Austrália 0. Neste domingo 9 da manhã tem o Esporte Espetacular, com a decisão da Copa América de Futebol de Areia, Salvador, Brasil e Estados Unidos. E às 6h30 da tarde, começam as emoções do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final, com Guarani e Corinthians, com Vitória e Vasco. Continue ligado. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.